E é isso as meninas sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal para quem não me conhece eu sou a Laura Araújo e hoje eu vou te ensinar como fazer alimentação da trança Nagô com Jumbo terá mais um vídeo porque eu vou mostrar as duas formas de fazer essa alimentação hoje eu vou te mostrar essa aqui que é a que eu vejo a grande maioria das trancistas usando a outra forma também é a mesma forma que algumas trancistas usam na verdade eu prefiro a segunda forma que eu consigo fazer a trança mais rápido mas enfim vou começar fazendo a Nagô aí normal vou adicionar o cabelo e já vou adicionar o Jumbo eu peguei o Jumbo e eu seguro ele assim porque facilita na hora de colocar coloco ali ó no dedo que tá segurando a mecha do meio e deixa essa perninha do lado e faço a minha trança vou adicionar o cabelo desse lado faço a trança novamente volto lá para cima adiciona o cabelo e pego a perninha do Jumbo que ficou e coloco ela no meio aí no dedo que tá segurando a mecha que tá no meio ó vou colocar lá puxo para lá e é só fazer a trança novamente faz a trança adiciona o cabelo aí da pego a tua trança Nagô e volta para cima e adiciona o Jumbo na parte de cima novamente e eu seguro ele assim porque facilita para colocar ali entre os dedos sabe ó coloca puxa uma mexinha para ficar lá no meio a outra vai ficar na lateral e eu faço a minha trança novamente e é só isso meninas eu sou o tipo de pessoa que para mim aprender as coisas algumas coisas eu preciso ver detalhes então é por isso que eu ensino assim para vocês porque tem algumas coisas que se eu não ver o detalhe eu não consigo pegar e quando foi para adicionar Jumbo o vídeo que eu assisti foi exatamente assim então assim que eu quero passar para tu para que tu consiga também aprender porque é fácil de adicionar só que a gente não consegue ver algumas coisas e a gente acaba não aprendendo aí agora é só tu pegar a perninha novamente que ficou coloca ali adiciona o cabelo da boneca não sei se eu já adicionei acho que já e faz a trança novamente eu não é fico contando quantas mechas de cabelo eu tô colocando eu vou fazendo colocando as mechas vejo a grossura da trança se eu ver que precisa de mais Jumbo eu adiciono mais Jumbo se tiver bom para mim a grossura da trança eu não adiciono mais Jumbo e as quatro primeiras mechinhas que eu coloco na frente da trança Nagô elas são mais fininhas as outras já são mais grossinhas e depois das quatro primeiras mechas que são mais finas todas as outras são as mesmas grossuras de cabelo não coloco mais grosso não e aí 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 Lembrando que já tem vídeo aqui da parte 1, que é onde eu ensino a fazer a trança na goa, e lá eu mostro como fazer tudo passo a passo, bem direitinho, e como deixar ela apertada, porque tem pessoas que mandam sempre mensagem falando que não consegue deixar ela apertada. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e vou deixar o link também onde eu ensino a fazer na minha própria cabeça, que muda só algumas coisas pra gente conseguir fazer na cabeça da gente sozinha, só muda a posição dos braços, somente isso. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, e é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Nessa parte aqui eu tinha mudado a minha posição da mão, por isso que eu comecei a adicionar o jumbo por cima, porque a posição da minha mão mudou, a palma da minha mão agora tá pra cima, então comecei a adicionar o jumbo por cima, mas podia também adicionar ele por baixo. E a trança ficou assim depois de finalizar. O foco do vídeo não foi camuflagem tá, então vai ficar essas partezinhas preta mesmo, mas é como adicionar o jumbo e ele fica assim. Eu gosto muito dessa técnica, porém a segunda técnica que eu vou mostrar pra vocês é a que eu prefiro, por eu conseguir fazer a trança mais rápido. Mas esse aqui é o resultado, então tenta e se tu conseguir, comenta aqui pra mim, se tu não conseguir, comenta também pra mim te ajudar e ver aonde é que você tá errando. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, comenta aqui embaixo, compartilha com tuas amigas pra elas aprenderem também. Me segue no Instagram que tá tendo vídeo por lá, vídeos de penteados super bonitinhos com trança na go também. Se inscreve no canal e é isso, um beijo na bunda e até o próximo vídeo.